Fala minha gente, beleza pura, esse é Himworld e aí está a nossa colônia, os tribalistas, nós estamos com muita dificuldade, o inverno está sendo muito difícil para nós, mas nós vamos tentar superar, vamos dar play, ok, tem umas comidas por aqui, está rolando uma caça também, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar a situação. Tem muitos corpos espalhados, as armadilhas não estão prontas, tem muitas armas espalhadas também, vamos pegar esse aqui, ok, nós estamos fazendo alguns armários para tentar colocar as armas, vamos ver os animais, se alguns podem ser treinados também para nos ajudar, esse husk, eu vou deixar ele restrito, e aqui a gente tem que treinar também, obediência, e aqui também, muito bem, Vamos tentar melhorar a situação aqui um pouco, né? Construção, madeira, vamos botar aqui, muito bem. Bom, os nossos colônias estão em bom estado, não tem ninguém em estado muito grave, a colônia está muito suja, né? Isso aí é o que está pegando, muito suja. A comida não estraga, porque nós estamos no frio, certo? Vamos ver os projetos, PMCAM, não, vamos fazer comida simples, para o PMCAM, faz comida simples, porque a gente não tem variedade de comida, né? Como a gente não tem variedade, a gente tem que fazer uma comida simples, certo? Bom, está tranquilo, todo mundo foi para a cama. Certo, nós perdemos o colôno parceiro dela aqui. Bom, é a vida, acontece, vamos dar a bola para frente. Vamos ver se a gente tem algumas cofras, tem, né? Falta eles enterrarem os corpos. Vamos adiantar isso, fome, é, meu amigo, está brabo. Está brabo, esquilinho, vamos lá, caçar. Vamos tirar tudo isso daqui. Ok. A tranca está em uma situação difícil. Esses corpos estão atrapalhando muito também, né? Vamos ver o que eles estão precisando. Berserk, ah, que merda. Bomba entrou em Berserk. Merda. É, Dorna, atacar corpo a corpo. Não, limpar sujeira não. Alistar, atacar. Nesse caso tem que ser, né? Puta madre. Desalistar, resgatar. Pronto. Tranca está surtando, né? Tudo bem. Vamos ver quais são os problemas principais, né? Esse aqui, faminto, insultado, ambiente desagradável, quer dormir com a brunha. Bom, a gente não pode fazer muita coisa. Dores, doente, ambiente desagradável, estreito, ambiente estreito. Hum, deve estar em um quarto pequeno, né? Está se sentindo apertado. Tudo bem. Tranca. Terminou com Dorna. É por isso, é por isso que está tendo problema. Abrunho. Ambiente desagradável, quer dormir com canga. É, está confusão, está confuso. Está confuso. Fome nos animais. Vou deixar todo mundo irrestrito para que eles se virem também, né? Se bem que vai ser complicado, hein? Vai ser muito complicado. Vou deixar os animais irrestritos. A situação está... Está braba. Irrestrito. Tá, tudo bem. É... Tem animais caídos e tudo. Bom... Vamos ver, vamos ver, vamos ver e... Eu acho que vai ser difícil a gente conseguir passar esse inverno. Nossos tribalistas estão condenados. Bom, é... Animais, vamos fazer uma... Vamos dar uma situação... Vamos dar uma solução drástica para isso, né? Galinha, galo e pintinho. É muito triste, mas a gente vai ter que... É... Comê-los. Todas as galinhas. É uma tristeza. Música triste. Pronto. Está completo o cenário, música triste. Estamos despedidos das nossas galinhas. É uma tristeza. Bom, vamos dar play forte. O cachorrinho está ajudando, pelo menos, a carregar as coisas. Legal. Legal. A bomba tem que botar um casaco, né? Humor ruim. Bom, está todo mundo com humor ruim. Não é novidade. Vamos tentar... É... Rearmar essas armadilhas. Espera aí. Canga. Ele vai... Bom... Ahn... Tira a roupa desse aqui. Fazer as coisas primeiro. Ok. Legal. Vai lá. Vai fazer a tua vidinha. Muito bem. Rearmar. 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 Tomara que a gente não sofra um raid, né? Agora, né? Senão vai ficar muito ruim. Vai ficar muito ruim para nós. O esquilinho está aqui para ser caçado. Dorna está distraindo um pouco. As galinhas já eram. Quem que está caído? Está dando corpo... Nossa senhora. Está muito trash. Está muito trash. Nossos tribalistas estão no fim da linha. Pega isso aqui também. Pega tudo. As galinhas já eram. Pesquisa terminada. Cerveja. Bom, quem precisa de cerveja? Quem precisa de cerveja agora? Fazer arma, eletricidade, tapete, roupa. Vou passar para a roupa. A eletricidade está muito distante, hein? 3.600 a gente não consegue. Colônos precisam de tratamento. Dorna. Bom. Todo mundo está precisando de tratamento aqui, meu amigo. O negócio está brabo. Tinha que passar alguém. Curado. Cargopods. Medicamento. Por favor. Bom. Roupa de merda. Está complexo. Está complexo. Vamos ver se a gente tem cova. Tem cova, né? Vamos priorizar o enterro desse cara aqui. Bom, está indo aos trancos e barrancos. Mas está indo. A gente precisa de alguém para limpar a nossa base, né? Trabalho. Limpeza. A gente pode tentar uma alternativa também. A gente pode tentar resolver a situação com uma maneira mais drástica agora. Pronto. Assim eles vão limpar. Né? Quando a situação está drástica, a gente resolve de uma maneira drástica. Compensação. Vamos ver se a gente tem caça, né? Espera aí. Tem caça. É perigoso também, né? Caça. Caça. Mental berserk. Bom. Se você ficar surtando por aí, está bom. Não tem problema. Pega essa arma também. Dorna. Rearmar, limpar, enterrar esse cara. Está indo. Está indo, minha gente. Está indo aos trancos e barrancos. Fome. Que inverno, hein? Que inverno, hein? Que inverno. Trabalho. Cozinhar. Abrunho. Cozinhar. Vou botar dois, tá? Ok. Caçar, caçar. Dorna. Não vai caçar. A tranca vai caçar. A Bluim vai caçar também. Aos pouquinhos a gente vai melhorando a situação. Ainda tem mais uma cova. Dorna. Vai. Faz isso pra gente, por favor. Que a situação está drástica. Dorna está com humor ruim. Bom. Melhorou bem já, né? Já limpou bem. Agora a gente precisava comer, né? Calma. Vamos ver. Uma situação de caça. Não priemos cânico. Nós temos que caçar alguma coisa por aqui. Que inverno, meus amigos. Que inverno. Que inverno. É... Está legal, está legal. Nada de animais. Que inverno mais drástico. Então a gente tem que se preparar muito bem pro inverno. Se a gente sobreviver este, né? Se a gente conseguir sobreviver este inverno. Caça. Prioridade. E eles estão arrumando confusão ainda. Bom. Dia 11 do inverno. Ah, tem muita caça aqui. Caça. Ótimo. Ótimo. Achamos. Estão um pouco longe, né? Mas... Aqui também. Caçar. Dorna. Será que ela pode dar tiro? Lutador. Não pode dar tiro. Tranca. Pode dar tiro. Está com a sua arminha. Está de boa. Vamos que caçar. Pelo menos a canca está limpando a base. Ok. Ok. Dificuldade extrema, né? Mental break. Gatinho está comendo a caça. Maldito gatinho. Os cachorrinhos vão comer também. Cachorrinho transportando. Ótimo. Caraca. Matou. Bomba. Matou o Abrunho. Nós vimos, né? Nós vimos. Está muito ruim, meus amigos. Está muito ruim. Só a Dorna e o Kanga estão vivos. O Kanga está limpando tudo. Bom, vou parar isso. Trabalho. Caçador sem arma. Tranca. Tranca, tranca, tranca. Tiro. Vamos ver. Tranca. Atira bem. Então, vamos dar uma arma legal para ela. Cadê o fuzil? Está aqui. Só que ela está surtando. Não adianta. É, agora vai ficar muito difícil. O caribu entrou para a colônia. Tá. Quero ver agora. Quero ver se vai ajudar alguma coisa. Os cachorzinhos estão aqui. Tem que matar eles. Né? Mas... O nosso negócio está meio pesado, viu? A situação está bem pesadinha. Um matou o outro. Surtando. Pelado. O tal do tranca. Caribu vai dormir com a gente. Está legal. Não sei se vai ajudar muito não, né? Vai ajudar sim. Caribu 1. Vamos matar ele. Essa aqui é a verdade. Essa é a única verdade. Vai ser a única maneira da gente sobreviver. É... Esse jogo é cruel, meus amigos. O jogo é cruel. Muito bom. É muito bom. Infecção. Bomba desenvolveu uma infecção. Morrer aí também, né? Ficar surtando aí no mato. Vai acabar morrendo. Canga está trabalhando bem. Agora é ela que está com humor ruim. Bom. Comendo o cadáver. Está de parabéns, viu? Botando florzinha, tá? Infecção. Bom. Vamos ver se alguém cuida dele. Cara, o Canga está trabalhando sozinho, velho. Está levando a colônia nas costas. Levando a colônia nas costas, o cara. Cadê o Caribu? Tem que matar esse bicho, pô. Mata ele, por favor, gente. Temos que colocar algumas portas aqui também. Bom. Numa situação dessa. Sei. Nós estamos no dia 12 de inverno. Bom. Vamos ver se a coisa anda. Ah, isso aqui tem que parar. Vamos fazer só as necessidades básicas. Isso mesmo. Se der, né? Se der. Trabalho. Guarda. Rendo. Ok. 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 Fome. Bom. Ninguém vai matar o bicho. Ah, conseguiram um esquilinho. Legal. Vamos ver se eles vão fazer um rango. Nem isso, né? Come comida crua mesmo. Escape pod. Ah, legal. Vamos ver se essa pessoa vale a pena. Ele é incapaz de trabalho simples. Mas, bom. Agora a gente não pode escolher, né? A gente não tem escolha. Vamos capturar. Vamos capturar. Uhum. É. Canga. Ou torna mesmo, né? Capturar. Capturar. Refugiado espacial. 47 anos de idade. Bomba. Não é médico. Data trash mesmo. Data trash. Come com o bicho cru mesmo. Não é médico. Doença grave. Deixa eu ver se ele pode tratar o... Priorizar tratar bomba. Aqui. Prisioneiro. Muito bem. Dá medicamento. Chat and recruit. Dá medicamento que a gente não tem, né? A gente tá ok. A gente tem pele pra caramba. De bicho. Isso. Cachorrinho. Muito bem. Cachorrinho que tá botando ordem na casa. Comida pros bichos. Legal. Legal. Temos carne. 51. Não é muito não, mas dá pra um gasto. Aqui pode pegar também. Bomba morreu por causa da infecção. É. É o inverno mais sinistro que nós temos, né? Fazer uma cova pra ele. Bom. Já tem. Nós agora estamos com três colônias. Bomba abrunho. Abrunho ainda não foi enterrado. A brunho tinha que ser também, né? Enterrado, então. Vamos fazer isso. Vamos ver se a gente acha as covas. As covas estão pra cá. Vamos fazer mais um aqui. Aqui não dá. Mais dois. Ok. Canga. Não pode. Ah, tá. Não tem cova ainda, né? Vamos ver como é que vai ficar essa situação, né, meus amigos? Nós temos três colônias ativas. Canga, Dorna e Tranca. O resto tá morto. Bomba morreu. Abrunho morreu. Nesse mesmo episódio. Nossa, a colônia está condenada. Bom, mas, de repente, o inverno termina. E a gente consegue alguma coisa. Tá, o repórter tá curado. Abrunho. Canga. Canga. Vai enterrar esse cara. Porque um colono que fique sem enterro prejudica o moral da colônia, né? Então a gente tem que sempre dar um enterro pra esses colonos. Pode pegar aqui também. O cachorrinho vai pegando tudo. Ok. Tem alguns cadáveres ainda. Fome. Fome. Bom, fome. Temos que caçar. Quem vai caçar, na verdade? Tranca. Pessoa. Tiro. Ok. Trabalho. Caça. Tranca. Ok. Ok. Pouquíssima gente. Vamos ver se a gente consegue sobreviver, meus amigos. Comida já não tem mais nenhuma. Que inverno. Que inverno mais sinistro. Trabalho, trabalho, trabalho. Caça. Não sei por que ela não está caçando. A tranca. A tranca está caçando, né? Não está dormindo. Por isso que a gente não está sem caçar. Por isso que nós não estamos caçando, não é isso? Quase que não sai. Mas tudo bem. Agora vai rolar. Comeu carne crua. Ninguém cozinha, né? Matar esses bichinhos. Eles dão pouca carne, mas... Pegar esse coelhinho também. Excelente. De repente foi até o gato que pegou. Ah, Dorna comeu já. É, a fome está negra. A fome está negra, 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 negra. Pode ser que melhore. Uma música de esperança, né? Você está tocando a música da esperança. Então nós temos uma chance. Pronto. Começaram a esquartejar alguns castorzinhos. Muito bem. Alguns castores. Legal. Já vai cozinhar. Bom, já estabilizou, né? Já estabilizou. Vai comer uma comida boa agora. Ótimo. Vomitou. Come de novo. Comeu duas. Estão sem fazer nada. Mas tem caça aqui? Não. Os bichos foram embora. Ah, não. Tem caça aqui. Tem coisa para pegar. Bom, minha gente. Vou ficar por aqui. Está complicado. Está complicado. Qualquer dica para ajudar a gente a sair dessa situação vai ser muito útil, né? Os animais foram reduzidos a pouquíssimos animais. Nós só temos estes que estão se virando praticamente sozinhos, né? Sozinhos. Estão caçando e tal e tudo mais. Bom. Valeu, minha gente. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui. Fui.